Olá pessoal, meu nome é Sérgio e estou aqui para dizer que estou retomando o canal, para quem já acompanha o canal ou para quem está acessando ele pela primeira vez, se vocês perceberem já faz um tempo que eu não posto nada, mas estou reativando ele agora, declaro ele reativado, falando então um pouco sobre mim, sobre o canal e sobre o novo curso, até porque pode ser a primeira vez que você está acessando o canal aqui, então primeiro falando sobre mim, como eu disse, meu nome é Sérgio, eu trabalho na área de docência e além disso também trabalho como um programador no meio empresarial, sobre o canal ele inicialmente começou como um hobby, onde o objetivo desse hobby nada mais era do que era tentar semanalmente postar dois ou três vídeos para tentar ajudar a disseminar um pouco o conhecimento e com isso nasceram dois cursos, nasceu a primeira versão do curso de programação web e a segunda versão, os dois com java, nos dois cursos eu cometi vários acertos e vários erros ao meu ver e agora eu vou estar lançando uma terceira versão desse curso, tentando aprimorar as falhas que eu identifiquei nas duas primeiras versões e além disso eu vou estar adicionando aí algumas coisas novas, umas coisas novas que o pessoal tem pedido nos comentários aí dos vídeos, então vocês vão ver bastante novidades aí, eu vou estar continuando utilizando como exemplo o projeto da drogaria mesmo, que já estão acostumados, até porque para mim é uma regra de negócio bem conhecida então é bem tranquilo para mim seguir ela, mas vou estar fazendo com algumas coisas mais novas, por exemplo, vou estar melhorando a parte de gerenciamento e controle de acesso, gerenciamento de usuários e controle de acesso, usando o framework Apache Shiro, vou estar adicionando o Maven no projeto, que era um pedido que vários tinham feito, vou estar adicionando também a parte de relatórios com a R-Report e algumas outras surpresas aí que vão aparecer no andar do curso então não deixe de assistir o curso aí e não deixe de ajudar, deixando aí, ajudando a gente curtindo e compartilhando o canal e as aulas bem pessoal, é isso, a gente se vê no curso, até a próxima